Momento Anefac Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papagônia é sobre o Congresso Tributário Digital Anefac KPMG, que acontece nos dias 21, 23 e 28 de julho. E para bater esse papo com a gente sobre esse congresso, está conosco aqui a Maria Isabel, o Roberto Poço e a Fernanda Casco, nossos colegas da KPMG. E quem é que vai bater esse papo e apresentá-los aqui também é o Edilson Apolinário, o nosso Head, que é o nosso Head aqui de tributos da Anefac. Eu sou Emerson Dias, Vice-Presidente de Capital Humano, e antes de passar a bola para os nossos convidados, eu quero pedir a você duas coisas. Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais. E segundo, acessar o nosso site anefac.org e conhecer a nossa grade de eventos. Ed, meu amigo, tudo bem contigo? Tudo bem, Emerson? Prazer estar aqui de novo nesse momento de podcast. Ainda mais junto com colegas aqui que nos brindarão com o Congresso Tributário Digital Anefac KPMG. Sem dúvida, promete bastante. A agenda está bem recheada. Vamos aproveitar aqui que o Roberto, a Isabel e a Fernanda vão dar para a gente uma palinha do que vai ser esse congresso. Vou começar aqui com a Maria Isabel. Maria Isabel, conta para a gente aí o que está preparado para o primeiro dia desse congresso. Legal. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? A gente fica muito feliz de dividir um pouco do nosso dia a dia, desse momento especial que a gente está vivendo, dos grandes desafios, né? Sinto que para a gente é um grande prazer dividir um pouco desse tema com vocês. Mas a gente está preparando o material com bastante carinho aí para vocês, para a gente falar o que a gente da área tributária, né? O que nós profissionais da área tributária temos que pensar e agir de forma diferente no momento vivido, né? A área tributária já era uma área bastante estratégica, mas o momento que a gente está passando e vai passar por bastante tempo, né? Ela tem um papel fundamental aí. Então, a gente trabalhou em ideias que possam ajudar as nossas companhias em melhoria de receita não operacional, né? Ou fluxo de caixa. Então, o nosso bate-papo vai ser todo voltado em oportunidades tributárias, com esses dois grandes pilares aí de melhoria de receita e fluxo de caixa. E a gente dividiu o nosso bate-papo em tributos diretos, tributos indiretos, aduaneiros, trabalhistas e previdenciários. E a gente vai trazer um convidado também do FCAM, um profissional bastante experiente, para dividir e trazer para a gente assuntos relacionados a aspectos legais. Então, a gente está trabalhando. E também acho que é legal dividir que a gente vai tentar levar o nosso bate-papo para um aspecto bastante prático. Não ficar tanto em aspectos teóricos, mas trazer bastante aspecto prático, cases, situações vividas, com esse intuito de a gente compartilhar o que a gente pode fazer de diferente nesse momento, digamos, especial que a gente está vivendo aí. E a gente espera todo mundo, né? Participando desse bate-papo, dividir com a gente, trocar experiências, para que a gente possa sair ainda mais fortalecida desse momento. Muito legal, muito legal, Isabel. Sem dúvida, geração de caixa, melhoria de fluxo de caixa, receita e também esse aspecto que vocês trazem de trabalhar o administrativo e também trazer a visão de contencioso, sem dúvida, vai agregar bastante. E tenho certeza que todos que participarão serão bem, será bem interessante. Bom, obrigado, Isabel. A Isabel é sócia líder da prática de Andraic Taxes, da KPMG, e juntamente com os demais colegas do primeiro dia que ela comentou, ou seja, serão equipes multidisciplinares aí, trabalhando em conjunto, nesse dia, recheando todas as perspectivas aí da frente tributária. E no segundo dia, aqui, vamos falar um pouquinho com o Roberto Fosso, como vai ser, o que tem preparado para esse segundo dia de congresso, Roberto? Fala pra gente. Legal, Apolinário. Tudo bom? Muito bom falar contigo, com você também, Emerson. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, no segundo dia, a gente vai trazer dois temas, assim, muito relevantes também, muito interessantes. Um deles que já está, se nós não estamos vivendo já plenamente, nós vamos vivê-lo agora no curtíssimo prazo, que a gente vai falar um pouquinho do Tax Transformation, que é toda essa mudança, toda essa transformação digital que a gente vai passar na área de Tax, que a gente já está passando, na verdade, né? Acho que essa pandemia serviu aqui para acelerar muita coisa que já estava sendo planejada, trazer muita mudança de mindset, muita mudança de perspectiva da área tributária. Então, um pouquinho do que a Maria Isabel comentou, a gente vai gerar oportunidades, sim, da área tributária, a área tributária é estratégica, mas ela também está passando por uma transformação muito grande no âmbito digital. Então, quanto mais as empresas se estruturarem, mais elas estiverem preparadas para essa transformação digital, mais na frente elas estarão, frente aos seus concorrentes, frente aí às situações de mercado. E acho que isso está muito claro agora nesse momento que a gente está vivendo, né? Quem não estava ainda preparado para trabalhar remotamente, para trabalhar de home office, para ter ali uma ação mais estratégica, realmente ficou para trás, teve dificuldade. E quem já estava fazendo a lição de casa em relação a isso, está na frente, conseguiu se adaptar mais rápido. E no mesmo dia, a gente vai falar de um outro tema bem interessante, que é a reforma tributária, né? Está todo mundo acompanhando aí o que está acontecendo, o nosso ambiente político. Recentemente, nós tivemos aí as declarações do ministro Paulo Guedes, falando de tributação de dividendos, falando de baixa de juros, que é um novo cenário que o Brasil está se inserindo, um novo contexto econômico que a gente está se posicionando. E a reforma tributária é um plano estratégico, sempre foi, uma plataforma do governo desde o momento das eleições, e agora parece que realmente a coisa vai engrenar, né? A gente tem algumas propostas em andamento, alguns estudos sendo feitos. Então, a ideia é a gente debater um pouquinho o que está acontecendo, quais são as últimas novidades sobre os assuntos, o que pode impactar no dia a dia das empresas, aonde a gente pode ter algum tipo de aumento de carga tributária, ou redução de carga tributária, como as coisas vão ficar, né? Então, o objetivo é a gente trazer um pouquinho de atualizações em relação a esse tema. Vai ser um dia bem interessante, também vai estar junto comigo a nossa gerente senior, especialista na área de tech transformation, a Paola da Oliveira. Ela vai trazer bastante experiência prática do que a gente tem feito, do que a gente tem ajudado os nossos clientes, e vai poder compartilhar todo esse conhecimento nesse bate-papo, que vai ser muito interessante e vai agregar muito para todo mundo. Muito legal, Roberto. transformação digital na área de techs. Essa é uma da top 5 agenda dos C-levels, hoje em dia. Com certeza. Ou seja, a área de techs não dá mais para se desvincular. Já não podia antes, muito menos agora, do digital, né? Então, essa experiência vai ser muito bacana ser compartilhada e é bastante aí o debate e, sem dúvida, vai ser bem interessante. Quanto à reforma tributária, sem dúvida, é a agenda que, por mais que alguns achassem que não fosse tempo para isso, mas, de fato, ela volta com tudo. Como você mesmo comentou, o ministro já colocou na pauta que esse assunto ele volta. Óbvio que tem vertentes diferentes de federal, estadual, enfim, mas uma agenda, com certeza, ela vai avançar, é mandatória que avance, até por conta das despesas, enfim, que o fisco está tendo e ele precisa trabalhar alguma coisa em cima disso, então, certamente, vai valer a pena explorar bastante esse tema e essa agenda volta agora nesse segundo semestre muito, muito forte. Muito legal. E, Fernanda, e o terceiro dia? O que podemos esperar do terceiro dia do nosso congresso? Fala pra gente um pouquinho aí. Oi, Apolinário, antes disso, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de dividir aqui com vocês o nosso conhecimento e ao longo desses anos a gente tem feito esse bate-papo a respeito da ICF e todos os anos é um assunto bem, na verdade, todos os anos a gente aborda porque a gente sabe que é uma obrigação acessória, né, então a gente vai falar sobre a ICF que é uma importante obrigação acessória onde os contribuintes informam a apuração do imposto de renda e contribuição social, então a gente vai falar um pouquinho dos blocos, dos principais erros, das novidades para esse ano porque todo ano a Receita solta um novo programa e sempre tem bastante novidades, a gente vai pincelar um pouquinho sobre como o contribuinte pode se resguardar de algumas penalidades porque a gente sabe com essa era digital a Receita Federal tem se munido de vários instrumentos para conseguir fazer com que o cruzamento das informações sejam muito mais rápidas, então é importante que a gente saiba onde a Receita tem feito esses cruzamentos para se resguardar e garantir que a obrigação acessória ela seja entregue da melhor forma possível, então nesse dia a gente vai debater e a gente separou também alguns minutos para perguntas e respostas onde os participantes poderão tirar aquelas dúvidas pontuais, aqueles problemas que geralmente quando a gente vai entregar obrigação acessória a gente tem, então espero que seja bastante a participação de todos para que a gente possa sim agregar bastante e entregar essa obrigação acessória com muita qualidade. Sem dúvida, Fernanda, muito interessante e até porque nós sabemos que dentro do plano de fiscalização da Receita a ICF é um dos principais instrumentos utilizados não só para olhar questões ligadas a imposto de renda mas questões ligadas também a fisico-fins e outros tributos e até mesmo as questões contábeis super relevantes, então ou seja, é um tema que ele acaba permeando a companhia como um todo não especificamente apenas olhando a obrigação acessória em si mas o que ela impacta na vida da empresa como um todo e principalmente as repercussões que hoje em dia temos aí em relação a questões fiscais tributárias envolvidas com informações inadequadas ou mesmo com exposições de declarações indevidas essa preocupação tem sido mais relevante nos dias atuais do que outrora foi mas sem dúvida essa troca vai ser bem bacana e principalmente nessa reta final na reta final antes daquele envio sempre sempre aquelas dúvidas e assim e até o momento do envio que essas dúvidas elas possam ser colocadas e enfim sejam gerenciadas da melhor forma sabemos que quando você envia a impressão que se dá que todos têm é de um alívio mas na verdade é justamente o contrário quando você envia se você não envia com a qualidade é justamente o momento em que se inicia aí a dor de cabeça então é isso mesmo normalmente a gente fala não é porque foi validado o validador deu ok na obrigação acessória que ela foi preenchida de forma adequada então é importante fazer esses cheques todos eles para ficar mais confortável depois que você entrega mas realmente é bem importante esse cheque aí para quando você entregar se sentir mais tranquilo né legal Fernando obrigado Isabel obrigado Roberto muito obrigado tenho certeza que esse congresso já está sendo sucesso e convido a todos para participarem do congresso que sem dúvida vai agregar bastante vai ser uma própria experiência muito legal e vale a pena vocês participarem Emerson volto com você agora para fazer esse fechamento desse podcast bacana Ed muito obrigado aí pelas suas contribuições e interações aí com a turma da KPMG Maria Isabel Roberto e a Fernanda e claro já estou aqui fazendo a minha inscrição para o dia 21 23 e 28 de julho para este congresso tributário digital a Nefac e o PMG quero entender esse negócio aí de oportunidades né fluxo de caixa e resultado operacional quero entender essa questão de tax transformation reforma tributária esse mundo digital impactando também a nossa área tributária e estou preocupado com essa questão do ECF 2020 aí porque eu sei que tem as dúvidas que não estão no Google mas estarão sendo resolvidas lá no congresso é muito importante né não é porque o balanço está batendo que ele está correto é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a ECF né portanto a gente entender que validação é algo mais profundo turma muito obrigado pela participação de vocês se você não se inscreveu ainda corre se inscreve no congresso repito dias 21 23 e 28 de julho olha sem meter profissionais de altíssimo nível respondendo suas dúvidas aí podendo interagir este foi mais um podcast do nosso momento Anefac você acessa muito mais conteúdo aqui para isso basta você seguir a Anefac nas nossas redes sociais estamos presentes em todas elas no LinkedIn Facebook Instagram e no YouTube além da plataforma Educa Anefac onde você encontra muito mais conteúdo para você para a sua carreira e para os seus negócios forte abraço nossos colegas da KPMG eu volto contigo no próximo podcast momento Anefac até lá E aí